E aí galera tudo beleza? Aqui quem fala é o panda. Mano, hoje estou com esse joguinho aqui ele é bem parecido com o minecraft porém é grátis. Ele tem multiplayer já de cara aqui, tem o start que é o modo offline, tem galeria que são as fotos e tem aqui esse negócio aqui que você não sei como é que serve não, você pode ter amigos mas vamos aqui o multiplayer que todo mundo gosta. Tem aqui vários mapas, super smash, red vs blue, tem mapa do pessoal que cria e deixa, aí você pode entrar em qualquer mapa se não tiver sem. Deixa eu ver aqui, vou entrar nesse red vs blue mesmo aqui só para mostrar para vocês como é que é o jogo. O jogo é maneiro, eita deu até defile aqui ó. Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Vamos procurar uma sala aqui. A sala é enche muito rápido galera. Queria entrar nesse modo mas tá cheio, a sala tá cheia. Deixa eu ver aqui galera. Vamos entrar nesse game mesmo, Castle War. Guerra de Castelo, sei lá. Ah, tá cheio. É difícil velho. Se você entrar no moto você quer, tem que ser muito rápido. Já tem que ser a versão que você tem. Eu diria que tem visto aí que tá na 19, não é antiga ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é... Não tem servidor, tipo, é todo mundo quando é todo mundo. Vai ver nego aí da Coreia, do Japão, da Rússia. Ah, eu tô... Ah, eu vou entrar nesse aqui mesmo que isso aqui é maneiro. Você entra, começa a jogar, aí quando terminar ou você sai da sala ou você chama alguém da partida para jogar de novo. Que é essa partida, esse cara que você chamou, ele vai entrar no seu time automaticamente. Aí você pode ficar jogando, jogando e jogando direto. Esse aqui é todo mundo contra. Quem matar mais ganha. Vamos lá, vó. Essas estrelas aqui eu não sei para que servem, opa. É um cara que deu no mole. Já matei, galera. Galera, eu não sei se essa parte assim fica carregando ou demorando para carregar. Eu não sei se é o celular ou se é o internet do cara que demora e faz demorar aparecer para a gente aqui. Matei o outro. Olha o outro aqui vindo aqui, ó. Olha o outro vindo, olha o outro vindo. Matei, hein. A vida regenera, galera, nesse modo. Então, se você fugir e ficar escondido, sua vida vai regenerar. Vai demorar um pouquinho, mas vai regenerar, galera. Eu estou com 5 kills. Vamos lá. Isso aqui, ó. Ele faz o cara virar um bicho. Seu inimigo vai virar um bicho aleatório. E você vai lá e mata ele. Ela roubou o meu kill, mano. Corre, 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 corre. Estou morrendo. Errei. Socorro. Socorro, socorro. Eu estou de vida baixa. O bom que não aparece para eles, galera. Então, só você sabe sua vida. Fiquei preso. Olha ele aqui. Vem. Ah, morri. Falei que estava com pouca vida. Olha lá, viu? Olha lá, viu? Eu não sei. Não sei. O cara que ele... Tem que formar em bicho, velho. Eu vou correr. Trouxão. Tomou. Vamos ver também. Tomou. Isso aqui já é minha, hein, galera? Ó, apareceu um nomezinho ali, opa. Nossa, ele acertou. Como assim? Isso aí. Depende da internet do cara para aparecer aqui o negócio aqui para mim, galera. Tomou. Isso aqui é ruizão, mano. Tem que estar tão lento que ele morre depois de um tempo. Nossa, velho. Não é hack, tá? É cagado. É isso. Ele do nada apareceu para mim ali na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? 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 Ah, está atrás de mim. Cadê? Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? E você também? Ah, cagão, cadê ele, vou pegar ele, tomou, cadê ela gente, sumiu, sumiu, morreu também. Foi pra vala, vou pegar aqui meu arco, pra vocês verem como é que é o arco, ele puxa, tudo certinho. E atira. Ah, o Luiz, time, paga, time. Time o que, filha, todo mundo corta, tem time snuff, só tem nós três. Valeu galera, esse é o jogo, ele tem esse modo assim, mas também tem aquele modo criativo, tem o modo sobrevivência, tem bastante coisa, os bichos são diferentes, mas é bem semelhante ao Minecraft, porém, ele tem seus lá, seus bichos, então, o jogo é deles, do criador, tem nada igual, só é parecido. É o mesmo conceito, tá ligado? Então, bem, se você gosta do Minecraft, você vai gostar desse jogo. Bem, falou, peri, 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 eu tava esquecendo de falar. Galera, eu tava pensando em fazer uma série no canal, que é, tipo, eu pego um jogo, um jogo que vocês mandarem, ou pegam algum jogo, e zero ele. Eu vou gravando só, eu jogo só, vocês só vão ver o progresso que eu gravar, até a parte que eu zerar o jogo. Bem, se vocês gostaram, falem aí nos comentários, que eu já tenho um jogo em mente pra zerar, se vocês quiserem procurar aí, é Tutemon, é Paralu, alguma coisa assim, é Tutemon. Eu vou, eu vou deixar, vou falar o link aí. Ah, vou botar aqui na tela também o nome, não sei, vou botar o nome da tela, o nome do jogo, se vocês quiserem procurar, aí eu posso fazer uma série de zerando alguns jogos aí no canal, se vocês quiserem. Bem, falou, até o próximo vídeo.